Eu entendo que é justo. Eu não vejo rival. Vocês veem rival? Pedro, acho que dentro do próprio Flamengo, eu acho que o que fez a diferença foi a decisão das決adores. Se pro Arrascaeta ou pro Everton Ribeiro, tava de bom pra não ir também. Não, tô falando como centroavante. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores, da América. Ele é o melhor centroavante, é o rei da América. Ele é eleito o rei da América, não o Saga Libertadores. Como o Luan já foi. O melhor jogador da América. O Luan já foi. O Luan, o Marinho, o Gabriel. Tem anos que ele não tem super destaque. Ele também foi eleito o melhor da Libertadores pela Copa Libertadores. Tanto que a gente tá aqui discutindo. O Anel de melhor jogador. Eu acho o Pedro espetacular. O Pedro tinha que ter ido pra Copa do Mundo como foi. E sabe com quem o Pedro poderia dividir? Dividir não digo, porque o prêmio é individual. Mas cabe uma menção honrosa a Dorival Júnior. E quando o Dorival chegou ao Flamengo, o Pedro era tanto reserva do Flamengo que o debate das mesas redondas era que ele deveria sair do Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Vídeo recheado de notícias. Mauro César defendeu o Vene Casagrande e só culpou o X9 pelos vazamentos. O presidente do Internacional foi totalmente errado na fala em relação aos torcedores do Flamengo, que moram na Amazônia. Mandou muito mal, pisou na bola, realmente. Flamengo vai gastar em torno de 5 milhões de reais pra reforma da arquibancada lá na Gávea. Pedro foi eleito o rei da América. Vitor Pereira e Flamengo foram punidos pela Comebol. Vinícius Júnior brilhou até sentado. E o Matheus Uribe tá cada vez mais próximo do time rubro-negro, até porque a proposta é milionária de salário e também de luvas. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Jornal TV. Mas antes disso, deixe seu like se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, acionem o sininho com todas as notificações e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora nação rubro-negra falando sobre o velho e conhecido X9 lá da Gávea. Mauro César foi bem claro na situação do X9 e defendeu o jornalista Vinícius Casagrande. Ele explanou que, pra saber que era um X9, a diretoria do Flamengo tinha que reunir todos os funcionários. A moça que serve o cafezinho, o rapaz que corta grama, o pessoal da cozinha, o pessoal ali da diretoria, todo mundo que trabalha no Ninho do Urubu. O Mauro César deu ideia do Flamengo reunir e dele conversar, falar que o Flamengo é o maior prejudicado em relação a esses casos de vazamento e que o funcionário deveria ser demitido, funcionário que é o X9, e isso ele falou que reunindo todo mundo, conversando, falando sobre essa situação, talvez a relação ali do X9 com ficar explanando a escalação poderia terminar. E ele ainda falou que o Vinícius Casagrande não é culpado disso, o culpado é o próprio funcionário que informa, ou o jogador, ninguém sabe quem é esse X9, que informa pro Vinícius Casagrande, que até ironizou no programa lá do SBT, falou, pegaram o X9? É mesmo? Será que não tem outros lá pra vazar a escalação? Vamos ver no próximo jogo contra o Vasco. Então, eu acredito que não seja só uma pessoa passando informação pro Vinícius. Acredito que sejam. Várias pessoas, podem ter pessoas ali dentro do elenco, que está insatisfeito com situações de ficar na reserva eternamente, pode ser funcionário, pode ser até agente da diretoria. É complicado. O Vinícius continua vazando informações, o Mauro César enxerga que é a culpa na dele, e eu queria saber a sua opinião. Quem é o maior culpado? O Vinícius ou o próprio funcionário que explana situações de dentro do Flamengo? Eu nunca esqueço aquele meio que vazou, não pode ter vindo de um funcionário qualquer. Deve ter vindo de alguém de alto escalão. Complicada essa situação, tomara que pegue esse X9 o mais rápido possível, que o Nundá é o Flamengo sendo prejudicado um jogo atrás do outro. Agora duas curtinhas, uma sobre a arquibancada da Gávea que vai ser reformada, e outra sobre o presidente do Internacional, que teve uma fala ali bem esquisita sobre o pessoal que mora na Amazônia. Os amazonenses que são flamenguistas, que são a maioria lá, o presidente do Internacional citou. Eles dizem que torcem para o Flamengo, só que não compram nenhum produto oficial do Flamengo, não ajudam o Flamengo em relação à compra ali de produtos licenciados. Está chamando o quê? O pessoal que mora na Amazônia e que não tem dinheiro, é isso? De que eles não ajudam o clube? Está de brincadeira você, presidente do Internacional. Está sendo uma fala bem esquisita da sua parte em relação aos torcedores rubro-negros lá da Amazônia, que são a maioria, e porque eles não torcem para o Internacional, você vem e ofende as pessoas que moram na Amazônia. Então, eu acho que você teria que pensar mil vezes antes de falar dos torcedores do Flamengo por causa de dor de putovelo, de inveja, né? Porque se fosse torcedores do Inter, você ia rasgar elogios, e com certeza não teria essa fala tão esquisita que você teve. E uma outra situação é sobre a arquibancada da Gávea. O Flamengo vai desembolsar em torno de 4 milhões e meio de reais para poder fazer uma reforma nessa arquibancada histórica, né? Todo mundo que passa ali pelo bairro da Gávea vê aquela arquibancada, aquilo ali já virou o íncone do local e o Flamengo vai gastar esse dinheiro muito bem gasto porque qualquer reforma que seja feita na Gávea para conservar ali o nosso patrimônio é sempre muito bem-vinda. E agora falando sobre o Matheus Uribe que parece ser a contratação que está mais próxima de chegar no time rubro-negro Excelente volante, um cara fundamental no Porto mas pelo que está aparecendo ele não ficará no Porto. A coluna do Flamengo entrou em contato com o dirigente do Porto e ele falou que é muito difícil, muito complicada a situação do Uribe ficar lá no time de Portugal. Com isso, abrem-se as portas, né? Abrem-se as portas para ele vir para o time do Flamengo. E segundo o jornalista Bruno Andrade o Flamengo ofereceu um caminhão de dinheiro para o jogador. Eu vou falar o valor para vocês, mas antes disso nas redes sociais, é lógico a torcida do Flamengo já está em peso pedindo a vida do Uribe porque está nas mãos dele, né? Ele tenta convencer a família para se mudar para o Brasil a gente sabe que sair da Europa e vir para um país da América do Sul é uma mudança cultural gigantesca. Então, nas redes sociais, a torcida está lá fazendo a campanha para a vida do Matheus Uribe e os valores realmente são valores bem altos. Segundo o Bruno Andrade um milhão de reais por mês de salário mais casa e mais carro também cedidos pelo clube. Além disso, dividido ali entre luvas e comissão dos agentes do atleta 3 milhões de euros que dá mais ou menos 17 milhões de reais 16 milhões de reais. Esse é o valor para a chegada do Uribe que sim, o salário que a gente ofereceu é maior do que o salário do Porto e isso alegra o jogador e vamos aguardar para ver se a gente consegue fechar essa contratação o mais rápido possível porque Vitor Pereira já pediu um monte de atletas e o Flamengo ainda não conseguiu contratar nenhum mas pelo que parece o Matheus Uribe é o mais próximo, está nas mãos dele e provavelmente hoje ou nos próximos dias a gente vai ter uma decisão do atleta se ele vai vir para o time do Flamengo ou não. E o Pedro Henrique arrebentou a boca do balão na temporada passada e no tradicional prêmio do jornal El País lá do Uruguai ele foi eleito o rei da América foram 218 votos e o nosso Pedrão recebeu 68 votos com isso foi eleito o rei da América mais do que merecido, né? A quantidade, o caminhão de gols que o Pedro fez é inacreditável eu gosto sempre de lembrar que década de 90, anos 2000 a gente sofria com o centroavante tivemos o Romário em 94 tivemos aí o Adriano mas tirando esses jogadores ali centroavantes a gente não teve um centroavante que brilhasse tanto quanto os que a gente tem hoje em dia Gabigol, artilheiraço mudou até de função para dar uma vaga para o Pedro também que é artilheiraço Pedro não dá mole tem técnica cabeceando chutando de fora da área tem técnica, apesar do tamanho dele dominando a bola é um cara de muita qualidade e eu fico muito feliz de hoje em dia a gente ter no elenco Gabigol e Pedro se o Pedro não tiver o Gabigol joga lá de centroavante também sabe fazer a função fico muito feliz de hoje em dia a gente ter um elenco de qualidade agora falta a gente engrenar falta a gente ajustar algumas coisas porque o futebol que o Flamengo tem jogado hoje em dia dentro de campo não é condizente com a qualidade do nosso elenco e apenas uma curtinha aqui o Flamengo foi multado em 372 mil reais pela Comebol e isso por causa do atraso na volta do jogo no intervalo do jogo entre Flamengo e Independiente Del Valle lá no Maracanã o Vitor Pereira foi multado em 50 mil dólares e o Flamengo foi multado em 20 mil dólares por causa desse atraso e com isso o prêmio do Flamengo pelo vice campeonato que seria de 4 milhões e 700 mil reais o Flamengo vai ficar com um pouco mais de 4.3 milhões de reais não está ruim para um vice campeonato mas o que a gente queria era o título independente do valor recebido independente se tem multa ou não a gente não poderia ter dado mole no Maracanã e infelizmente perdemos esse título para o Independiente Del Valle e ainda fomos multados é isso aí faz parte né como em bom sempre tira uma farpelinha do Flamengo em relação à parte financeira já não é novidade e agora eles descontaram direto da fonte agora uma outra curtinha aqui Vinícius Júnior continua brilhando fora do Brasil e dessa vez ele realmente abusou passou de todos os limites ele conseguiu dar uma assistência para o Benzema sentado sentado o Vinícius Júnior brilhou conseguiu dar um passe ali para o gol do Benzema é o moleque está voando não adianta e aí inacreditavelmente ele fica fora dos 11 melhores jogadores do mundo é brincadeira é uma vergonha essa eleição Vinícius Júnior parabéns continua dando orgulho mesmo fora da Gávea para os torcedores rubro-negros que tem um carinho muito grande por você e se gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva no canal fiquem com Deus até a próxima e fui